Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 da FAMERP. Eu vou fazer agora a questão número 61 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim, existem várias versões do caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 quilômetros e caminhando com velocidade média de 3 quilômetros por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de... Então, a gente pode ter o seguinte raciocínio. A velocidade da pessoa, de acordo com o texto, é de 3 quilômetros por hora. É uma velocidade média. Então, é um movimento uniforme que a gente pode considerar. Ela andou à distância de 800 quilômetros, certo? Então, o que eu sei? Que, se eu pegar os 800 quilômetros e dividir pela velocidade que a pessoa teve, eu vou obter exatamente o tempo em que elas permaneceram em movimento. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Velocidade média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Até porque ele está falando aqui, ó, média, né? Então, a gente vai fazer velocidade média, movimento uniforme. Então, eu sei que Δt vai ser os 800 quilômetros que ela andou com velocidade média de 3 quilômetros por hora. Então, ela andou 800 sobre 3 horas, beleza? Então, a gente pode pensar agora da seguinte maneira. Ela andou 32 dias, né? Então, se em 32 dias ela gastou 800 terços de hora, em um dia ela andou quantas horas, entendeu? Então, a gente pode pensar que x vai ser igual a 800 terços divididos por 32, porque é 32x é igual a 800 terços. Então, x é igual a 800 terços divididos por 32. Como eu tenho um número, uma fração divididas por um número, isso aqui eu faço assim, ó. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, vai ficar 800 por 96 horas. Mas, isso aqui foi o que a pessoa andou em um dia. Mas, a gente não tem nenhuma fração dessa aqui nas alternativas. Então, se eu pegar o 800 e dividir por 96, isso aí vai me dar 8,333 e assim sucessivamente. Só que a gente pode lembrar que essa parte aqui, o 0,333, isso aqui é igual a 1 terço de hora. 1 terço de hora é igual a 20 minutos. Então, eu posso dizer que a pessoa andou em um dia 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 20 minutos está na letra B a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.